Vamos matar o último boss Agora vai Quem confia Acredita Resumindo o que aconteceu nos últimos tempos A gente tentou matar ele e não conseguiu Eu morri, perdi todos os meus equipamentos porque bugou o jogo Então eu tive que dupar pra recuperar o que eu perdi E agora estou aqui na casa A gente se equipou com O martelo Linguiceta Esse hidromel Que cura E esse hidromel resistência veneno Agora a gente vai pro boss desse jeito aqui É isso aí, obrigado, vamos lá Eu tenho que comer, esqueci de comer O meu já recuperou E antes de entrar no portal Eu já tomo o verdinho Já vai de verdinho Porque ele está na nossa casa Ele está lá no portal Tu saiu o bicho já está lá te olhando Tá, ele é um bicho baita? Baita Ele recupera a vida e ele spawna o esqueleto Ele está parecendo o primeiro boss Pode usar escudo com essa arma? Pode Putz, você não tem escudo Mas não adianta nada escudo contra ele Tu não tanca nada dele Você vai só perder a estamina Tá bom, bora lá 160 de vida 160 de vida, cara Tomei o remédio Tomou o remédio Quando todo mundo estiver pronto A gente vai Eu só tenho 100 150 de vida Todo mundo tomou o remedinho verde? Tomei Pera aí, vou tomar Aí, tomei Pode entrar? Pode entrar Vamos ver todo mundo entrar Já pode bater no bicho, né? Já Se quiser Mas é pra espancar Igual o punk, tá, velho? Não é pra Ai, tem Tem que tomar veneno Sim, eu avisei ele antes Tomei veneno Tô tomando Meu Deus do céu Eu avisei antes Pra já tomar o veneno Vai, vai Já tá meado já Ele tá na água Ele tá na água Chama ele pra cá Deixa eu puxar ele pra cá Ai Ai, tomei o dano Ele tá na água Ele tá na água Ele tá olhando pra mim Puxa ele pra cá Puxa ele pra cá, velho Ai Nossa, tomei muito dano Também Toma poção de vida Poção? Não, de vida Caso tu for morrer Eu não consigo mais tomar Já tá meado já Não, não É de vida Caso tu tiver quase sem vida Tu toma de vida, entendeu? Eu tô com 50 de vida Toma aquela A que eu te dei lá É, o hidromel Eu não consigo mais Não, a marronzinha, velho Eu não posso consumir isso agora Por 30 segundos Não, espera Tu tomou duas já? Uma Ô, louco Ai, tomei de novo Ela demora pra curar, né? Um tempinho Alguém bate no bicho também Pera aí, pera aí Sim, sim, sim Ele acabou de cuspir Só tô curando Sai de perto Sai de perto Que isso daí dá muito dano Ai, morri Essa... Não pode chegar perto dessa lava aí Que tá pulando aí Não, mas eu morri na... Ele me deu um tapa Ele tá vindo pra cima de mim Mate nele Tá vindo pra cima de mim Virou em ti, virou em ti Agora eu vou... Puxa esse bicho pra fora da água Já tá fora, já tá fora Virou em mim Ai, 37 danos Tô preso no buraco Ah, ele vai jogar o... Ele guspiu, ele guspiu, ele guspiu Sai de perto Meia vida Ele tá com meia vida Oito Não posso consumir isso Tenta... Tenta correr até no teu loot Wesley, tá fora da água Tô indo lá Ele tá vindo pra cima de mim Vou jogar ele mais pra... Eu tô matando os blob aqui Alguém quer dar uns tapa nele Ele tá vindo pra cima de mim Peraí, peraí, peraí Tô indo, tô indo, tô indo Pera, pera, pera Virou pra alguém? Não Tem alguém atirando flash em mim Virou pra mim, virou pra mim Jogou bagulho verde Sai de perto Eu tenho que comer Sai de perto, sai de perto Come, come o que tem aí no teu loot Cadê o... Cadê o blob? Sai de perto, sai de perto Peraí, eu vou esperar Aí, eu vou bater nele de novo Ele não leva dentro de flash Quem tá atirando flash não... Ah, ele não leva? Não Bate com o teu porretic que eu te dei, velho É, só que lá pra dar nele Tomei de novo Bate nele, bate Tem uns... Tô batendo Eita Eita, ele spawnou o esqueleto Ai, cara, quanto tempo demora pra curar Tô vendo? Ai, ai, ai Tá porra, tá porra, jacaré Nossa, ele me acertou ainda, cara Ai, esqueci de tomar veneno Ai Pô, que desculpa, velho Nossa, tomei muito dano Eu tô conseguindo manter minha vida em 100 Tá vindo pra cima de mim Eu não posso mais tomar dano É, tô... Toma, toma, toma uma poçãozinha Agora é que ela demora pra recair Ai, ali Ela não, ela Não chega perto Não chega perto Não chega perto Não chega perto Ele usou o bagulho Sim Pô, bom que a gente trouxe ele aqui, né Um lugar mais calmo É pior que é Aqui foi bem melhor Do que lá no pântano Ai, tô escurado Ele quebrou Nossa cerca, velho Tomando flechada Esse filho da puta Vem cá Ah, tão me dando flechada Vem cá, vem cá Ele tá em mim Ele tá em mim Eu não posso comer ainda Eu não posso bater nele Ah, não Eu vou cuspir Peraí, peraí, peraí Foda-se Vou bater nele Vou sair de perto Dá dois danos Nossa, nossa, nossa Sai de perto As gosma Tá vindo esqueleto Bate aqui, ó Poçãozinha de vida Ele virou pra casa Não deixa ele ir na casa Senão a gente perde o caminho de casa Aqui a gente vem com Uma poção de veneno Quase acabando Cinco mil, né? Tá de boa Tomar a vida de novo Vou meter o pau nele agora Espera a tua Estâmina voltada E vai pra cima Olha o Blob Atrás de alguém aí Do Tancalho Já era Guspil, guspil Tomei, tomei já Estâmina nele Ai, tomei Nossa, nossa Nossa, tomei muito dano Preciso de help Ele tá virado em mim Socorre Socorre Ué, que arma boa É contra esse Faltar ele só Olha, falta pouco Falta pouco Vai Eu vou atirar no flash A vida não aumenta Ai, me matou Dali 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 Ai, ele soltou o veneninho Ele soltou o veneninho Ninguém vai, ninguém vai Matei, matei Morreu Dali Acho que fui eu que matei Desculpa aí Desculpa aí Ai Peguei um monte de prêmio Esse veneninho Olha onde eu voltei, cara Aqui, aqui, aqui Ossinho da sorte Pega o ossinho da sorte Caiu quantos? Não sei Eu peguei dois Peguei dois também Eu não peguei Agora tem dois Então veio um pra cada Veio um pra cada Ah, a gente tava em quatro, né Então, né Então Nossa, eu voltei lá Joga aí pra mim Aqui, aqui Ah, tu tá aqui Achei que era o S Não, não Tá doido Caralho Ô, esse ossinho aqui É roubado, né É Foi bom Vou jogar com vocês Ué Olha, o Coisas apareceu Pra mim Sim, pra mim também Nossa, você deixou um presente Despedida Parece que muito o osso Com um Escondido No barriga Não sei nem da sorte Nossa A sorte que eu deixei Todas as posições Pronta Pra gente só chegar E instolar esse bicho Porra Essas framboes aqui É presente Porra, ali onde é que eu voltei Não, malva, não Malva, velho Volto lá no começo Tem uma abelha rainha aqui Tu não fez cama, velho Puta que pariu Você sabe lá o caminho, né Muito bom, cara Muito bom Foi mais rápido do que eu esperava É, ele já tinha tomado dano Acho que porque ele tava aqui E tava enfrentando os bichos Da Floresta Negra, né Sério? Eu acho que sim Porque ele já tava com Uns 25 minutos É, exato Agora voltar pra casa Ô, o que que ele ali faz? É só pra achar ferro Ou o que que ele faz? Ele vai te dizer onde tem minério Fala com o passarinho Que ele explica É Eu falei com ele Mas eu só dei Skip, skip, skip Ah, ele acha minério Isso aí, esse bagulho É, tá Como é que faz Como é que faz pra ver? Fica um risquinho Em redor de ti Quando tu tá perto É, tu equipa ele Aham E daí quando a gente chegar Perto de algum minério Ele vai dizer O minério